Santa Casa de Araçatuba está vivendo uma grande crise institucional e de atendimento também. O último episódio foi o pedido de afastamento do diretor clínico. Jéssica Taboas está em frente ao hospital e ao vivo. Tem as informações pra gente. Quais os argumentos desse afastamento, Taboas? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha os argumentos dessa saída, segundo carta enviada ao Cremesp, pelo então diretor clínico da Santa Casa de Araçatuba, Sérgio Esmorentizove, é a falta de diálogo com a nova diretoria que foi impostada, inclusive, nesta semana. Segundo ele, a Santa Casa de Araçatuba enfrenta uma crise financeira, por isso precisa da frequente comunicação com os envolvidos na organização social, mas isso não acontece, não estava acontecendo, por isso, inclusive, ele pediu o afastamento do cargo. Como a gente sabe, Casa Grande, o hospital aqui, é referência em mais de 40 cidades da região, por mês, realiza vários procedimentos, mas, de uns tempos pra cá, tem sido alvo constante de reclamações. Os pacientes reclamam na demora de atendimento, na demora de exames, falta de medicamentos, inclusive, falta de materiais básicos para cirurgias. Hoje de manhã, nós conversamos com o rapaz, Casa Grande, que, inclusive, registrou um boletim de ocorrência contra a Santa Casa, porque, segundo ele, a unidade demorou cerca de nove horas para liberar o corpo da mãe dele, que morreu há dez dias aqui no hospital, devido a um câncer de mama. Bom, sobre esse assunto, nós entramos em contato com a Santa Casa e eles disseram que lamentam o ocorrido, mas que cumprem a lei que estabelece que nenhum corpo pode ser liberado sem preenchimento devido da declaração de óbito por um profissional oficial. E sobre essa questão aí do assunto, né, do afastamento do diretor clínico aqui da Santa Casa, que, inclusive, tem gerado uma certa repercussão na cidade, a direção técnica informou que o Sérgio Esmolente Zove pediu o afastamento na segunda-feira, no início da semana. Nós tentamos, inclusive, entrar em contato com ele, mas a esposa disse que ele não poderia nos atender até o começo desta edição ao vivo. E com esse afastamento, ontem mesmo, a direção técnica da Santa Casa nomeou o doutor Fabrício Zanini para, então, o cargo de responsável técnico pela Santa Casa de Aracatuba. Casa Grande.